Começando mais um DM Fala, seu Dudu E aí, como estão as coisas? Pô, cara, tô aqui com um sorriso no rosto Tô te vendo aí com um sorriso no rosto Faz tempo que a gente não se vê É super curioso, né? Quando abre aqui a gravação Quem tá aí nos vendo Não imagina isso Acho que, de repente, a gente se fala todo dia Eventualmente até se fala, mas não se vê todo dia, né? Mas não se vê, exatamente Acho que a gente se vê todo dia, etc Não, a gente não se vê todo dia Se eu tivesse tirado a barba há um mês Matias não tinha visto isso aí Eu ia ver agora Como eu tirei a barba agora, né? Acabei de tirar a barba no fim de semana Sem barba, exatamente E aí, eu queria contar pra galera Que sempre quando a gente se vê Quando abre essa tela E vocês nos veem Pra gente é a mesma coisa também, tá? É o mesmo momento A gente tá se vendo, eu e ele E há uma coisa muito curiosa Que sempre quando a gente se vê A gente abre um sorriso Total E num tempo, numa época de sorriso tão escasso É, e aí a gente pensou exatamente essa questão Porque, na verdade, você pega aí Quem tá assistindo Vê já a sala da conversa Tem uma antessala Que é a hora que eu ligo o Zoom A gente troca uma ideia Tem esse primeiro sorriso O segundo sorriso é tão autêntico Quanto o primeiro E a gente tava comentando assim Pô, por que a gente não muda um pouco o tom? Vamos falar de coisa boa, né? Tanta coisa Enfim Tanta merda que a gente tá vivendo E aí o Dodô veio com essa Cara Você tá sempre com esse sorriso no rosto A gente sempre se encontra com esse sorriso Exatamente isso que ele acabou de falar Gravando agora Por que a gente não fala isso? O que que tá te fazendo sorrir Em tempos de pandemia? E aí, Dodô? E em tempos de Bolsonaro, né? É, em tempos dessa bad vibe toda Toda, de tudo Mudanças climáticas Em São Paulo teve Teve chuva de folia, gente Você soube da história? Puts, cara Eu soube que tá zoado Assim, você olha o horizonte, cara Sei lá, cinco, cinco e meia, cara Parece que você tá no meio De um deserto gigantesco Horizonte completamente difuso Aquele sol laranjinha ali Bem no fundo Por outro lado Tem proporcionado Umas luas maravilhosas Aconteceu aí A tal da Blue Moon Aconteceu justamente nesse domingo Então Momento que a lua tá mais perto Da terra Acho que tem a ver com isso Eu posso estar completamente enganado Se alguém souber direito O que que aconteceu nesse domingo Em relação à lua cheia Deixa aí no comentário Mas é muita notícia ruim Agora a gente tá em pleno Voltando à questão climática Toda a questão da demarcação das terras indígenas Enfim, o elenco de más notícias Não para de nos atazanar Só que a gente consegue De alguma forma Mais do que sobreviver Conseguir atravessar esse período Com alguma leveza Com algum encanto Alguma coisa que provoque esses sorrisos É que você falou dos indígenas E qualquer pessoa que passe Tenha tido alguma experiência tribal Ou qualquer experiência física Presencial Com qualquer comunidade Desprivilegiada Dentro do capitalismo Ou seja, quem já tenha Tenha passado o fim de semana agora Numa comunidade Numa favela do Rio de Janeiro Viu ele sorrindo Então O sorriso é inquebrantável Numa parcela não colonizada E sim Uma favela Ela é um lugar menos colonizado Do que um condomínio Nos condomínios do Brasil Ninguém sorri E na favela Nos lugares que As pessoas teriam muito mais Tem mais motivos Para não sorrir Para não sorrir Está todo mundo E não só de hoje Porque a favela sofre com Pandemias Pandemias de violência Pandemias de falta de água Pandemias de falta de luz Há 30, 40, 50, 60 anos Os índios sofrem De pandemias Desde que os portugueses chegaram Chegaram com a varíola Então E é sorriso E é sorriso E é sorriso Então Tem essa coisa Que eu acho Que é uma lição Que A classe média brasileira A elite brasileira Nós somos Nós temos A pegar com A pegar com Essa galera E sorriso E sorriso é Você vai Você sai Você faz Faz feira Quando a gente vai lá O feirante está sempre sorrindo E eles Mesmo de máscara Mesmo de máscara E nos momentos mais difíceis De tudo Está todo mundo sorrindo O tempo todo Então O sorriso Eu também Entendi como uma ferramenta Justamente para Uma vez que você está Claro que eu sabia disso Antes da pandemia Mas uma vez que você está de máscara Você não consegue Mostrar para as pessoas Qual que é a expressão A boca E o conjunto Aqui do Cavanhá Que tem um papel Muito importante Os olhos também Claro Mas você consegue sorrir Sem sorrir com os olhos E aí A coisa de você Sorrir E mostrar para a pessoa Que você está sorrindo E isso quebra completamente Esse ritmo brutal Essa diferença Que você faz Entre o condomínio E a favela É basicamente Uma diferença Entre uma organização Mais orgânica E uma mais Verticalizada De cima para baixo Mais robótica Perfeito Isso acontece Não só nesses lugares Você tem vários lugares Que não são propriamente Condomínios Que se comportam como tal Você tem lugares Que não são propriamente Favelas Mas se comportam como tal Justamente com essa questão Lidando com essa questão Mais Que aí é um ponto central Quando a gente está falando De pandemia Você não tem mais os encontros Os encontros São justamente os momentos Que proporcionam Que essa organicidade Desses lugares Consiga se organizar De uma forma mais Mais fluida Você sabe que Então os encontros Tem sido uma coisa Que tem me feito sorrir Sim Dentro Dentro da nossa É Agora com Com a vacina É A gente tem se permitido Começar a fazer encontros Eu comecei a abrir Minha casa Para encontros Pequenos De Duas Três pessoas Aqui tem um terraço Enorme Com uma cozinha Enorme E E aí vem Até Seis Oito pessoas Quando vem criança Chega oito pessoas Meus amigos Estão com filhos Então Enche a casa de criança É uma outra vibe A criança já Te coloca para sorrir Em cinco segundos Aqui em casa Você não esteve aqui em casa Mas você acredita que eu tenho Uma máquina De pinball 1979 Demais Do Star Wars É uma máquina É uma máquina Tão rara Que Ela tem todos os sons Do original Do George Lucas Coisa que hoje Você não pode Se você for comprar Os direitos autorais Do barulho de laser Da Você tem que pagar Altíssimo Quanto mais Pagar pela voz Do Do De um ator É Do Do Darth Vader Do Darth Vader Do Ben Ben Kenobi Como é que é o nome Do Ale Guinness Então tem a voz Do Ale Guinness Tem isso Tem aquilo Tem aquilo Outro E aí a garotada Chega aqui E vê Cara Uma Eles ficam loucos Com Negócio 3D Ou seja Eles nunca viram Um videogame Onde a coisa Estivesse ali acontecendo Sempre está acontecendo Na tela É sempre um simulacro De alguma coisa De um boneco De um tiro De uma Góis de uma Amarela De uma bola De metal De um barulho Nada está realmente lá Sempre está tudo representado No Pinball As coisas estão realmente ali A bola realmente está ali Ela bate Você sente o tranco Da bola batendo E A máquina Vai conversando com você A placa De computação É um 286 Que cabe tudo Ali na placa Então a galera Vem assim Fica Primeira garotada Fica primeiro espantada E abre esse sorriso Na boca De ver A segunda É A possibilidade De enfiar A porrada Na máquina Que é uma coisa Que é horrível Hoje em dia Você 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 tem que É Dar um brinquedo Para uma criança E falar assim Mas não Tem que tomar cuidado Com esse brinquedo Tomar um brinquedo Muito bom Aí um pequeno flashback Eu lembro Quando eu era moleque Fliperama Eu sempre falo isso Foi a porta de entrada Para uma outra realidade Sair daquela realidade Que estava na TV No rádio Nas revistas Nos jornais E tem uma outra realidade Em Brasília Tem um lugar chamado Conique Eu já escrevi sobre isso Inclusive Tem dois shopping centers Em Brasília Desde Desde planejados Um que é do setor Setor de diversões norte Setor de diversões sul Eles dois ficam ali Exatamente No No eixo No eixo Como é que eu esqueço O eixo monumental Que é O corpo do avião Que é justamente Onde está esplanado Os ministérios E o setor De diversões Norte Que é o conjunto nacional Sempre foi O shopping Mais bombado Era onde todo mundo ia Não sei o que Não era essa lógica De shopping Da caixa quadrada O conjunto nacional Tem uma área De circulação Que você consegue ver O horizonte Na parte de baixo Meio seguindo a lógica Dos pilotis Lá de Brasília Do outro lado No setor De diversões sul Tem o Conique Que é justamente Esse lugar Que deveria ser Um shopping Como lá Mas por algum motivo E ironicamente A asa sul É a asa Mais movimentada Enquanto a asa norte Foi sendo povoada Aos poucos Só que o conjunto nacional Fica exatamente Na frente do teatro nacional Ele O lado norte Começou a bombar Antes do que o lado sul E o lado sul Quando começa a bombar Tinha três cinemas No Conique Um deles Um cinema pornô No Conique Tinha as lojas de disco Tinha Berlim Discos Que tinha Tantos discos de metal Traziam os discos Baratos a fim Tinha loja de instrumento musical Tinha termas Que eram os famosos puteiros Então tudo Tinha o teatro do Sina Então era esse ambiente Tava tudo ali misturado E o ponto de entrada nisso Foi justamente Os fliperamos E aí eu lembro direitinho Dessa época Que tinha o decáculo Lembra? Que era o Olimpíadas E o declato Tinha uma parada Que você tinha que bater Em dois botões Alternadamente Pra conseguir Fazer com que o personagem Da tela Ganhasse velocidade E tal A gente tinha desenvolvido Um negócio lá em Brasília Que era uma gangorra De madeira Que a gente colocava Assim Apoiada E aí batia Só de um lado Assim muito E o outro Ia no automático Porra, cara Que coisa maravilhosa E era basicamente Surrar Imagina você surrar Uma máquina de fliperama Hoje em dia Vai vir o segurança Do shopping E fala assim Não, não pode Pelo amor de Deus Porra E é o instinto básico Da criança É pegar E enfiar uma porrada A gente adora Tanto meninos Quanto meninas No colete A gente enfia porrada Na bola A gente adora jogar Porrada ou bola Porrada ou bola Então, assim A gente teve aqui Essa redescoberta O pinball tava parado Não tava jogando Sozinho Aqui tem Fichas infinitas Aqui em casa E essa é outra coisa Aí são meus amigos adultos Que ficam com o olho Assim Pura, cara Ficha infinita É Aí É E aí O negócio físico Eu também Dei pra Pra filha De um amigo Que veio nesse fim De semana Aqui em casa Filha de Tá com Dez anos agora Eu dei uma pipa E aí Ela ficou muito chocada Quando a gente soltou a pipa Que é um terraço A gente mora Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro Vila Isabel É A gente soltou a pipa Ela ficou muito chocada Ela é da zona sul do Rio de Janeiro É Família tradicional É Elite Ela ficou muito chocada Que uma Que deu Dez minutos Uma coisa que estava No céu Muito longe Estava na mão dela Que ela fazia assim Ela fazia assim Um negócio Ela Porque na cabeça dela Tudo que tá no céu Físico São aviões Ela não tem Gerência Naquilo São aviões São coisas de adulto São coisas E ela Na cabeça dela Uma criança Não tem Poder De colocar Uma coisa É porque É uma juventude Criada Toda Nessa onda virtual Então ela não sabe Que ela tem força Se ela quiser No meio da rua Num dia seco Como esse de São Paulo Abrir um Um hidrante Ou estourar um cano Como se faz lá no Candial Lá em Salvador E todo mundo Sai A rua toda Tomar banho De água de cano Ela não sabe Ter essas forças Então Ela descobriu A força Do vento Que o vento Segura A pipa lá em cima E que ela era A senhora da pipa E eu falei Demais Agora ela tá na sua mão E ela Abriu um sorriso A Olivia Abriu um sorriso Assim Putz Inesquecível Assim Demais Então esses Encontros Outra coisa que tem Foi me feito muito sorrir É água Tá seco Tá tudo seco Tá seco demais Tá seco demais Aqui em São Paulo Eu acho Eu tenho uma casca Com isso justamente Por ser de Brasília Brasília é aquela coisa Da umidade relativa Do ar De 5% Então toda coisa De pendurar a toalha Nas portas Ficar com um balde De água por perto Já faz parte Do dia a dia Meu ventilador Dá pra colocar Uma gaveta Aqui que dá pra colocar Tanto água Quanto água com gelo Então dá uma refrescada Mas tem essa casca Tipo Eu sofro com isso Mas por exemplo Minhas caminhadas agora Tô fazendo antes Às 9 Ou depois Às 4 E se não Sol no lombo Com essa secura Eu lembro Quando eu fui pra Los Angeles Uma vez Quando eu casei Gente Antes de ir pra Las Vegas Que eu casei em Las Vegas Eu casei no Grand Canyon Eu já te falei isso Não sei se eu contei aqui Mas fica aí o teaser Pra outra situação Pô Essa história é maravilhosa A gente chegou Em Las Vegas No dia mais quente Já registrado No Las Vegas não Em Los Angeles No dia mais quente Que já tinha sido registrado Pelos termômetros De Los Angeles E a gente saiu Pra caminhar E falou Cara não Tá muito quente Vamos voltar pra casa Vamos voltar pro hotel E aí no dia A gente ficou sabendo Que a montadora Do Tarantino Saiu pra correr Naquele dia E morreu de calor Lembra dessa história? A Sally Menkel Morreu de calor? Exatamente Exatamente A Sally Menkel Morreu de calor Saiu pra correr E morreu Ela saiu pra correr Com uma amiga dela Deu sei lá Menos de um quilômetro A amiga falou Cara tá muito quente Eu não vou conseguir Ela continuou Correndo E num dado momento Não aguentou Enquanto o corpo dela Bicho Eu não sabia Do dia mais quente Que já tinha se registrado Na história de Los Angeles Provavelmente esse dia Já ultrapassou Eu tô falando aí De 2010 Então Com certeza Esse recorde Já foi batido Mas enfim Voltando aí A questão Da água Nesse momento Você tava citando Esse momento Como uma fonte De sorriso Sim Tomar banho Tomar banho Bicho Porra Tomar banho É uma fonte De sorriso Inesgotável É um momento Ainda mais Quando tá calor E aí você vai lá E desliga A temperatura Deixa Tomar banho Frio Nesse calor Eu vou acabar Esse programa aqui Vou entrar Numa ducha Já deu aquela vontade Porra cara É muito bom Você sabe que O Tim Maia O Tim Maia Inventou O meu drink favorito Que Vou passar a receita aqui Cara Porque Sorriso na certa Quem tá Precisando de um sorriso É o seguinte Ele fazia o seguinte Acordava de manhã De manhã não Acordava uma hora da tarde Na turnê No hotel Ele descia Ia pra beira da piscina Sentava Pedia Uma dose Dupla de uísque Uísque Sol a pino Calor 40 graus Pedia uísque Sem gelo Não Sem gelo Aí pegava Jogava O uísque Pra boca Não engolia Mantinha o uísque aqui Saia correndo E pum Pulava na piscina Esse é o drink Porque você tá obrigado A tirar Gênio Aí você É um shot Dentro da água Ao mesmo tempo A água Gelada 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 O gelo é ele E a A contração Vai ter que Pronto Na hora que você Voltar Você já tá com um sorriso Não tentem isso em casa Se vocês por acaso Fizerem isso Façam com sua própria Conta e risco Já fiz Há algumas vezes É absolutamente Sensacional Tendo uma próxima piscina Não tenha dúvida Infelizmente É um programa ainda intacto Nessa pandemia Que é justamente Tomar banho de piscina Infelizmente Nem mar Nem piscina Nem rio Nem cachoeira Não rolou Não, não Não, não Mas não rolou vontade também Vou ser muito sincero Tipo assim Eu tenho, cara Eu tenho uma parada Porque é isso Tu tá no mar Tu tá aí no litoral Eu tenho uma saudade do mar Tem essa coisa É claro que é aquele papo Nunca diga nunca Mas eu não cogito Em morar em uma cidade Litorânea Justamente porque Eu acho que O reencontro com o mar É um momento sagrado Na minha leve ignorância Acho que o contato diário Perde esse aspecto sacro Enfim Guardo desse jeito E lamento Porque realmente Eu queria ter tomado Uns dois ou três banhos Já tive dias Que eu falei Cara Pra resolver isso aqui Tinha que entrar no mar Aí assim Às vezes Tinha que entrar no mar Pode ser aqui em São Paulo Pode ser no Rio Ou não Isso aqui é só um banho de mar No Nordeste Cara Aquele mar quente Aquela outra coisa Pra mim É a minha referência de mar Mas uma das coisas Que eu tenho feito aqui E realmente é uma fonte Inesgotável de sorrisos Não só a questão dos encontros Tenho me encontrado Com vários amigos Não tenho uma casa Pra receber mais gente Então tem uma varandinha Aqui que cabem duas pessoas E fica cada um num canto Mas tenho achado ótimo Esses encontros Só duas pessoas Porque A qualidade dos assuntos Se aprofunda De uma forma muito Saca? E são pessoas Que eu vejo Com alguma frequência Então cada hora É um capítulo novo De uma discussão Que Saca? Vai pra tudo Quanto é lado Saca? A gente trata de Sei lá De cultura De comportamento De como Do momento que a gente Tá passando Como é que a gente Vive isso Enfim E o tempo todo Que tem esses encontros Esses poucos amigos Que eu tenho me encontrado Com mais frequência Ou em casa Ou eu vou na casa deles Que também moram sozinhos E tal Tem muito essa coisa De Valorizar o encontro Valorizar o momento Então a gente não fica Perdendo tempo Ah, vamos falar Da decisão Do STF Ah, não sei o que Da CPI Da Covid Sabe? Vamos falar Da variante Não Tem esse momento Meio esse preâmbulo Que é meio E aí tudo bem Pois é Rolou isso Pô, você soube Fulano Pegou Covid Não sei o que Mas isso logo passa E sempre que a gente Se encontra Aí tem uma coisa De uma bibliografia oral Que a gente vai passando Uns para os outros Sabe? Porque eu conversei Sobre isso Com o fulano E ele também Falou tal coisa Porque não sei o que E boa parte Das conversas Que eu trago Para o Para essa rosa São conversas Que eu tenho aqui No meu canal Então assim Ah, gravei um DM E eu e Dodô A gente conversou Sobre não sei o que Papapá E o cara fala Pô, depois me passa O link daquela história Do DM aí Que eu quero assistir Então tem uma coisa De tipo Ah, se antes Eu estava restrito Aqui ao ambiente virtual Para ter esse tipo De contato Ele agora É presencial E por mais que A gente consiga Não só eu e você Mas com a maioria Das pessoas Com quem eu Tanto entrevisto Quanto faço Os outros programas A gente consiga Ter uma certa fluidez Levando em conta Um pequeno delay Que tem entre Uma transmissão E outra É O ao vivo É outro papo O presencial É outro papo Você consegue perceber Se o cara está mais agoniado O cara começa a bater A perna ali Se eu estou batendo A perna aqui Você não sabe Se eu estou agoniado Ou não Começa a balançar o pé Qual que é o problema Por que você está Balançando o pé O que você tem que fazer Por que você está Te deixando assim Às vezes a pessoa Nem percebe Caralho, nossa Agora que você está falando É que eu estou me ligando Caralho, é isso Eu estou pensando Em outra coisa Cara, eu não penso Em outra coisa A gente está aqui agora E além desses encontros Em casa Tem tido um momento Que eu acho É muito triste A gente chegar Nesse fundo do poço Para conseguir chegar Nessa situação Mas é uma situação Que está acontecendo Eu não só participei De alguns desses encontros Como ouço falar deles O tempo todo Que é levar vinho Para tomar na praça Descobrir um parquinho Descobrir Descobrir É basicamente isso Vamos nos encontrar Putz, meu AP É muito pequeno Eu tenho elevador Aqui o prédio Tem muita gente Não sei o que Até o certo desconforto Que você tem ali De Putz, será Primeira vez Eu já vou na casa da pessoa Não vou Como é que fica isso Vamos usar um ponto comum E as pessoas estão aos poucos Descobrindo os lugares públicos Então nessas minhas caminhadas Eu faço praticamente O mesmo perfuso todo dia Mas eventualmente Eu vou Não Deixa eu ir para Pinheiros Deixa eu ir passar Pela Vila Madalena Deixa eu passar Vou ali para Santa Cecília Mudar um pouco o caminho Só para ver E é claro que Ao mesmo tempo Que essas situações Eu consigo presenciá-las Mesmo à distância A gente vê Muitas outras coisas Nada agradáveis Tipo as pessoas Aos poucos Quanto mais populosa A região Mais tem gente Ou não usando máscara Ou usando a máscara No queixo Ou botando a máscara No nariz Para fora A situação de São Paulo Em relação a Sem Teto Está cada vez mais Crítica Sabe Faz tempo que Não tem nenhum senso Eu entrevistei outro dia A Bianca Tavolari Que é Incrível Trabalha com Arquitetura Urbanismo e tal Fiz a entrevista Aqui para o meu canal E ela fala isso Que a gente tem Certamente 100 mil sem teto Em São Paulo Hoje É um número Que não é oficial Mas pelo que a gente está vendo Está cada vez pior Só que ao mesmo tempo Dá para perceber Que as pessoas estão ali Saindo para ir para a praça Para se encontrar E lugares que antes Não eram frequentados Tem alguns lugares Que eu estou vendo Sendo descobertos Nesse momento E assim É muito bom Normalmente são encontros De poucas pessoas Duas, três pessoas Dois casais Aquela coisa bem ali Um casal com um filho Vai apresentar o filho Para mais alguém Quando você tem uma casa Que tem um quintal Isso acaba funcionando Também no espaço fechado Mas essa retomada Do espaço público Está acontecendo De uma forma Muito natural Orgânica É claro que o vinho É só uma desculpa Em muitos casos Você não precisa ter o vinho E aí tem gente Que faz os encontros 100% de máscara Tem gente que consegue Criar um distanciamento Tirar a máscara E ficar mais ou menos Uma boa Tem casais Que se encontram Que dividem A garrafa de vinho Enfim São situações Que cada vez mais Deixam Não só as pessoas Eu acho que Isso acaba Contagiando A atmosfera da cidade É uma merda A gente está aí Às vésperas Às vésperas não Já em plena Ação da variante delta Mas aos poucos As pessoas estão entendendo Que tipo A gente vai ter que levar A vida desse jeito Durante um tempo Então vamos tentar Pelo menos conter Os riscos E poder usufruir De alguns momentos Felizes Sorridentes Mesmo que No meio desse pesadelo todo E fora a questão De cozinhar Você bem sabe disso Acho que a gente está Na terceira temporada Do The Walking Dead Que é o seguinte Ou no Oitagésimo Número do Gibi Que é Quando eles realizam Os personagens realizam Que a parada Não vai ter volta E aí eles falam Cara Se a gente não Até agora Tudo que a gente fez Foi Socorro Ferrou tudo E vamos tentar E vamos tentar Sobreviver Até isso passar Aí tem um momento Que eles percebem Que não é Uma pandemia De zumbis Tipo O mundo A partir de agora É aquele ali E aí eles começam A se estruturar Uma decisão Muito bonita Que eles viram e falam Acho que eles estão Ocupando a prisão Se você acompanhou a série Eu não lembro Eles estão Naquele Passam dois anos Um grupo Eles acompanhando Um grupo lá Sobrevivendo Nas piores condições possíveis Sem ter lugar Para dormir E quando encontram Um lugar para dormir O lugar está infestado De zumbi E aí tem uma bela hora Que eles encontram Uma prisão De segurança máxima Aí essa prisão De segurança máxima É uma possibilidade De a gente invadi-la Limpar de zumbi Trancar Se trancar lá dentro E pela primeira vez Ter uma noite de sono Tomar um banho Cultivar uma horta E começar a pensar No futuro da vida Aqui Então é o momento Que eles resolvem Refundar a civilização E vai lá Vai ser a pastinha agora A gente não tem que correr Atrás de uma civilização Que tudo está Constante transformação E aí a partir desse momento Eles fazem uma festa Inclusive eles começam A comemorar aniversário Eles tinham esquecido De comemorar aniversário Os personagens Porque, pô Canta clima zumbi Não tinha Aí eles fazem Bolo de aniversário E a menina lembra Que existe bolo Que existe vela Que existe ritual de aniversário E é uma descoberta Então eu acho Que esse momento Está acontecendo com a gente A gente está no pior momento Desparado Da pandemia Desparado E é exatamente Esse momento Que a gente entendeu Entendeu Até quem não estava Querendo entender A gente entendeu Que não tem retorno A gente não vai retornar A 2019 Nem a 2018 Nem a 2010 Nem a 2009 Tem um ponto aí Que eu acho Eu tenho falado Bastante sobre isso Principalmente Do que diz respeito A show Volta de restaurante Volta de cinema E tal E muita gente Especificamente Se tratando de show E atrações ao vivo Tem se falado muito Em retomada Quando vai ser a retomada Eu falo Cara, não é retomada É reconstrução É reconstrução A gente tem que começar Do zero Porque boa parte Das casas Fecharam Boa parte Das pessoas Que trabalhavam com isso Estão trabalhando Com outras coisas Um monte de gente Mudou Um monte de gente Nem começou ainda E aí a gente Vai ter que entender isso Exatamente esse ponto Que você falou Do Walking Dead E aí como eu estava comentando Eu acho que tem Essa questão Uma das coisas Que eu faço Nos encontros É justamente Já participei De churrascos E já estou fazendo churrasco Inclusive aqui em casa Meu amigo Pois é Um amigo meu Estava me devendo Uma grana E eu tinha comentado Com ele Esses momentos Isso foi no ano passado Cara, eu estou te devendo Uma grana Mas eu lembro Que você tinha comentado Que você estava procurando Uma churrasqueira pequena Para botar na varanda E essa grana Que eu estou te devendo É o preço dessa churrasqueira Mandou o link Quer? Eu falei Cara, quero Fechou Ele ainda mandou Uma cadeira de praia De brinde É uma churrasqueira Simples Pequenininha Cara E eu comecei A fazer churrasco Aqui em casa Tipo Sempre eu Mas uma outra pessoa Porque não dá Para fazer mais Que isso Senão a outra pessoa Fica dentro Da sala Enquanto as outras duas Estão na varanda Fica muito apertado E ao mesmo tempo Tenho feito churrasco Na casa de amigos meus Que tem churrasqueira Tem lugar Para fazer isso E tal E não só E aí são duas Duas atividades Dois tipos de comidas Churrasco E brunch Outra coisa que eu tenho Feito com frequência Ah, mantém aqui em casa Chega aqui umas 11 E vamos tomar um brunch Ou Dá tua receita aí Do brunch aqui Para o nosso A gente nunca fez isso Tipo, dá uma receita De culinária Total Total Sei lá O brunch O grande barato do brunch É testar novos pratos Pelo menos para mim Tenho aí já Uma série de De elementos Que já foram incorporados Completamente Panqueca americana Por exemplo Um negócio que eu Tipo, domino Sei fazer Cara, é a coisa mais simples De fazer É tipo Uma porção de leite Com uma xícara e meia De leite Uma xícara e um quarto De farinha de trigo Uma colher de açúcar Uma colher de fermento Um ovo Essência de baunilha Se você quiser E está faltando Uma pitada de sal Pronto Bate no liquidificador Joga ali na frigideira Aí o barato da frigideira É esquenta bem a frigideira Quando ela estiver bem quente Você põe no fogo baixinho E vai ali colocando Se quiser botar Umas berries no meio Enquanto estiver Assando Também funciona Outra coisa também Ovo mexido Bate os ovos mexidos Antes de colocar na frigideira Claro Mas na hora de colocar Na frigideira Não coloca tudo de uma vez Coloca um pouco Frita um pouco Coloca outro pouco Frita um pouco Coloca mais um pouco E frita um pouco Que ele sempre Mantém a consistência Ele sempre fica Com essa consistência Mais mole Você não precisa nem colocar leite Tem gente que consegue Essa consistência mais cremosa Colocando leite Só você colocando aos poucos Já funciona E tem uma coisa Que eu aprendi a fazer Que não é propriamente Um prato de brunch Mas enfim Foi completamente incorporado Que é pudim Eu estou fazendo pudim Assim Não Porque eu estou anotando Que eu Debatei a seguinte ideia Que eu estou anotando Anotando Vou rever Porque eu vou Fazer o brunch Do Matias É o nome da receita E vou postar Nas minhas redes Que eu fiz o brunch Do Matias Que eu aprendi a receita Me tagueia nos stories Que agora eu estou Postando nos stories Não consigo te ver Não consigo te ver nos stories Não Eu vou te taguear E vou colocar E vou falar Eu aprendi Essa receita Desse brunch Num vídeo de YouTube Que pra mim É um salto Na nossa Nosso conteúdo Aqui Incrível Então vamos lá Só recapitulando aqui A gente tem Dois ou três Panqueca americana Panqueca americana Que vai com Raspberry Ou quem mais Se quiser pode botar morango Pode botar framboesa Pode botar amora É só colocar ali Você pode É doce Exato E você pode fazer isso Não É salgado Ovos com bacon Pegar o bacon Ali Os pedaços Do bacon inteiro Em vez de comprar O bacon já fatiado Cortar o bacon Em pedaços altos E deixa ele fritar Por um bom tempo Na hora que você comer Você não vai acreditar Outra parada Que é típico de brunch Também Blood Mary Blood Mary Passei um bom tempo Em busca do Blood Mary Perfeito Até consegui Eu mesmo fazê-lo Como é que você faz Um Blood Mary? Um limão Você espreme o limão Ali no copo Aí você vê O quanto de limão que deu O quanto de limão que deu Aí você preenche Duas vezes Vodka Pode botar Outro Destilado Mas eu prefiro Vodka Porque mistura melhor Quais são as outras? Quais são as As alternativas Para vodka? Ah, dá para usar com rum Tem gente que faz Com cachaça também É Como é que fala? Até com tequila Eu já vi Blood Mary com tequila Não, estou tentando Deixar técnico Esse vídeo Porque eu já vi Maria Sangrenta Não usa tequila É Maria Sangrenta Vamos continuar Continua a receita Do Blood Mary Uma porção De limão Duas porções de vodka Três porções de suco de tomate Moura inglês De preferência O Washer Sester O original E a pimenta Que você preferir Tem muita gente Que vai de Tabasco Mas eu já estou indo Para o outro naipe Que é Wasabi Siracha O Wasabi É O Wasabi Exato Aí você pega O que? A pastinha E dilui no Ou coloca a pastinha No Se você quiser colocar no bico Aí é o modo hard Porque assim O jeito certo De você servir o Blood Mary Inclusive É você pegar sal de aipo E aí você molha Ali a boca do copo E pá E joga lixo Se você passar o Wasabi ali Você vai queimar Seu beiço É uma experiência Psicodélica E sempre tem algo verde Não tem Sempre tem uma verdura Cara Tem a coisa Da decoração Que normalmente Você usa um talo de aipo É decorativo É decorativo Tem gente que usa Por exemplo Faz isso com bacon Pega uma fatia de bacon E vai lá E coloca ali Mas aí depois Você joga tudo isso Você coloca gelo Se você for fazer Uma coqueteleira Enche a coqueteleira Até a boca Dá para fazer duas porções Uma coqueteleira Dá uma chacoalhada lá Serve primeiro sem o gelo Depois coloca o gelo em cima E aí se você quiser Dar uma temperadinha a mais Só para ver se ficou Eu gosto bem apimentado É isso, cara E o drink ali Que te acompanha O dia inteiro O dia inteiro Maravilhoso Maravilhoso Vou fazer a foto E vou taguear Pronto Brunch do Matias Brunch sujo Brunch sujo Agora a minha Próxima incursão É o cuscuz Cuscuz no Adestino Uma amiga minha Nunca fez Nunca me aventurei Na verdade eu vou me aventurar Pela primeira vez Porque ao começar A fazer pudim Eu comprei Uma cuscuzera Para a forma Exato Então consigo fazer Aí minha amiga Passou inclusive Uma manha Que dá para misturar Milharina com polvilho De tapioca Para dar uma liga Melhor Então dia desse Vou experimentar E digo como foi depois No forno No forno mesmo Ou na airfryer No fogo E airfryer Eu não compartilho Desses Tem que ser no fogo Pô cara Airfryer Falar aqui no cantinho Airfryer É vida É vida Acredito Para quem gosta de fritura Mas é isso Sei lá Sei lá Eu sou um conservador Não, mas o que é isso Cara? Está de bobeira? Você sabe que No YouTube Mundial Hoje Os vídeos que tem 23 milhões De visualizações São vídeos de receitas De airfryer É a grande É a grande coisa No mundo A quantidade de pessoas Que eu conheço Que tem airfryer Faz qualquer coisa Fazer um torresminho Fazer uma batata frita Não, cara Pudim de leite Na airfryer É o melhor Pudim da vida Eu já vi Uma das vertentes Desses vídeos De airfryer São coisas Que você nunca Imaginava Que pudessem ser Feitas No airfryer É Sei lá Eu prefiro fogo Você está dentro do apartamento Cara Porque é muito Perfeito E mantém o gosto É uma coisa Muito, muito absurda E se você Prefira Tem fumaça Líquida Hoje Tem fumaça Em pó Se você quiser Colocar o O gosto do fogo Do gosto do carvão Ali Tem um truque Também que é Colocar Um carvão Semi Aceso Dentro da airfryer Porque como a airfryer É ar É como a airfryer Ela é ar Pegando Então você coloca o carvão Ali, bicho Vira Vira Um É como Uma pessoa Abanando Assim O carvão É 365 Rotações Por segundo A airfryer É a própria cozinha Do Jetsons É total Absolutamente total Essa A Olivia Que teve aqui em casa Filha do Rodrigo Ela Ela viu A gente cozinhando Umas coisas aqui Na airfryer Ela ficou Totalmente assim Totalmente chocada E aí Ela voltou pra casa Mais cedo Porque a gente ficou aqui A gente despachou ela Pra casa mais cedo Porque a gente queria Depois de tudo A gente queria Apagar as luzes Todas da casa Aqui tem um telão Gigantesco Absurdamente Anteio A gente queria ver Uma coisa que Me fez muito sorrir É Nos últimos dois meses Que é Um inacreditável Filme Que o Tim Pope É Fez do Do aniversário Do Jubileu de Ouro Do The Cure Em 2018 No Hyde Park O show Que o The Cure Fez em 2018 No Hyde Park Saiu em Blu-ray Já tá esgotado É uma Você encontra Hoje em dia Um Blu-ray Por 500 reais Só no Mercado Livre É horrível Mas Eu comprei na época Então eu comprei Muito baratinho E aí vem Dois Blu-rays Vem um Blu-ray Com Vem um Blu-ray Com um outro show Incrível Realizado Dois dias antes Do show Do Hyde Park Que é do The Cure Que foi Dentro de um teatrinho No South Bank Center E que Foi o encerramento De um festival Em que o Robert Smith Foi o curador Ah sim Eu lembro disso Eu lembro disso O nome é Curation Curation Juro Muito bizarro Nada inglês O humor nada inglês Curation E aí O Robert Smith Chamou O Mogwai Chamou um monte de banda Foda Pra tocar E aí Quem ia fechar Era o Cure E aí Eles resolveram fechar Da seguinte forma Eles montaram O seguinte conceito Vamos escolher Uma música De cada disco nosso Uma música por disco A gente toca Ela E quando chegar Na última música Do disco A gente volta Tocando uma música Até o primeiro De mais De um até dezessete Depois de dezessete Até um Bicho E aí ele aproveitou Que ele tava ali Fechadão Ali Eles tocaram umas músicas Que eles nunca tocaram Ao vivo Aproveitaram pra isso Pra tocar o lado B Do lado B E aí você vê O quanto que a banda Evoluiu E depois Eu te contei Quando eu vi O Cure em Nova York Contou Porque foram Três noites Uma pra cada Três noites Não, não, não Era a mesma noite Eram os três primeiros discos Na ordem E na íntegra E aí chega o lado Ah, vou fazer o Beez E o Beez É todas as músicas Do Sandy and the Beat Que não estavam Nos três discos O Beez teve uma hora Era três horas e meia Cada dia E o mais impressionante Como a voz do Robert Smith Tá intacta Inacreditável 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 Impressionante Mas Inacreditável Aí o Tim Pope O Tim Pope não trabalhava Com o Cure Acho que há 30 anos Ele trabalhou só nos anos 80 Com aqueles videoclipes Pré-MTV Que Muito mais do que O do O Sledgehammer Do Peter Gabriel Foram os filmes Ou os filmes Do Michael Jackson Foram os clipes Do Michael Jackson Com o John Landis Muito mais Foi o Tim Pope Com o The Cure Que levou Uma questão de arte Ao O que O que o Michael Jackson E E E Peter Gabriel Fazem É Uma coisa mais De transformar Em narrativo O Pope Transforma em arte No sentido de arte visual Sabe De instalação de arte Os clipes Do The Cure Tem um clipe De Jumping Someone else's train É uma É uma instalação De arte Que Todo mundo já viu Por aí Um monte de instalação Igual Que é um trem Um caminho de trem Andando Em 79 E aí Ele não vinha Trabalhando com o Cure Mas Enfim E aí o Cure Ele falou Olha só A gente vai dar um show O show no Hyde Park A gente nunca deu um show No Hyde Park Eu não Tô lindo de 40 anos A gente quer te contratar Não só pra voltar a trabalhar com a gente Mas pra você Montar Todo o conceito do show Aí O Team Pope vira Inclusive montou Uma produtora Que assina O rolê Chamada Team Pot O Team Pope vira Lá do alto Dos seus Cinquenta e tantos anos Vira e fala assim Então Falta quanto tempo? Um ano e meio pro show? Beleza Então a primeira ideia Que eu quero dar é o seguinte Vamos fazer esse show Às quatro horas da tarde Fuzuê Grito Correria Simon Gallup Se jogando debaixo do sofá Não Tá sol Tá maluco É o Dick Kier Fazendo aniversário É o aniversário Da nossa alma Dark É da alma dark Do mundo Da alma gótica Do mundo É a grande celebração Aí o Team Pope falou Não É o jubileu de ouro De um rolê Celta É E florestal Ele lembrou Do A Forest Qual é a onda toda E a onda toda Do Robert Smith Com todas as escalas Ele só toca A Robert Só toca em escala árabe É Todo o segredo do Robert Smith É que ele não toca Nada É É Não é nada parecido Com nenhum outro Guitarrista britânico Porque Ele só toca em escala árabe Ele falou Cara Vocês são Um bicho do São sonhos de uma noite de verão Já está no meio do verão Então vocês vão fazer O Kiro nunca foi representado Ao sol Já teve Pictures of You Clipe de Pictures of You Que é na neve Mas nunca foi ao sol Vocês vão ao sol Vão ao sol Tudo ao sol E aí Eu não conto mais nada Tem os vídeos no YouTube De algumas músicas De umas 5, 6 músicas Em qualidade Oficial É Infelizmente não tem a abertura Que Que É tudo no escuro Aí está naquela sombra ali Daqui a pouco Ele Ele flipa a câmera Ele mostra o raio de parque E coloca em dourado Se escrito aniversário Aí a gente foi ver Aqui em casa Juntou Quem é fã de Kiro Há 30 anos Falou Vamos fazer o nosso jubileu também Vamos fazer Vamos aniversariar Nós estamos vivos No final das contas E aí O Lívia foi pra casa Aí quando deu Chegou na oitava música A mãe do Lívia Recebeu Uma mensagem Eu estou falando De airfryer Só pra Pro nosso Nosso Ouvinte Que perdeu O fio da merda Estou falando de airfryer Você recebe Uma Uma chamada Falando Mãe É Tá dando ruim Aqui em casa O que Então Eu fui colocar Porque airfryer Era por ar E aí A menina viu Tudo funcionando Fechando Abrindo Sai Pronto Ela resolveu Colocar um monte De metal E de coisas de metal Dentro do microondas Eles não tem airfryer Ela só fez a mesma coisa Jetsons E colocou no microondas E a parada Explodiu Explodiu Jubileu do The Kiro Jubileu lá Jubileu aqui Para tudo Conversa Pais de dois filhos São maravilhosos Já era a segunda filha Aí eles saírem correndo Chamaram a polícia Ligarem Para os vingadores Eles pediram Para ela fazer um vídeo Da situação Ela fez um vídeo Aí a gente viu Que tinha cagado A casa toda A cozinha toda Nada aconteceu com ela Nada aconteceu com ela Obviamente Não estava nem contando Essa história aqui E ela Aconteceu Uma coisa Aconteceu com ela Sim Aconteceu um trauma Com ela Que vai ser Absolutamente produtivo Nunca mais Essa menina Vai fazer merda Agora virou O livro Ficou a pessoa Mais segura De te deixar em casa Putz Aquela coisa Que eu já tive Na minha vida E me educou E que você teve Alguma merda Ele já fez Dentro de casa Você Uma Dentro de casa Que a gente estava sozinho É tudo O Esqueceram de mim É todo baseado Nesse momento Nesse momento Em que a gente faz merda em casa Aí sorrimos E continuamos vendo O Cure aqui E fomos curados Pelo sorriso E pelo Cure Demais Doutor Acho que assim A gente chega ao fim Do nosso papo Mas já queria deixar aí O teaser Para o próximo Porque só eu Dei receita aqui E eu sou um aprendiz Nessa arte Você que é o mestre Na parada O cara faz Ramen em casa Pelo amor de Deus É outro patamar Então já deixo aqui Um teaser Para você falar Da feijoada Que eu penso Rapaz A feijoada Eu faço O teaser é Eu falo Aqui ao vivão mesmo Eu faço a melhor feijoada Do Rio de Janeiro E quem diz isso Não sou eu É tia Surica Da Portela Que quando ouviu falar Eu faço feijoada Já Há quase 12 anos Eu vim me aprimorando Minha família É toda baiana E aí Quando chegou Nos ouvidos dela Tanta gente Indo na minha casa Nesses 12 anos Com a minha feijoada Chegou no ouvido dela Ela falou Quero Quem é esse cara aí Quem é esse cara Ela veio E provou Ela falou assim Melhor que a minha Não é Mas você está autorizado A falar Sensacional Então no próximo DM A gente revela Esse segredo De dias São dias De feitura É Eu faço Na palhada de barro São 26 horas De feitura Sem nem Você não pode piscar o olho 26 horas Acordado Caldeirão Bruxaria Misticismo Alamor Prometeia E aí Vambora Vamos virar É isso mesmo No próximo A gente continua Essa onda de Canal de gastronomia Porque É um caminho É E aquela coisa Para a gente desviar Desse tanto de assunto ruim E trazer sorriso Espero que você Que esteja assistindo a gente Também Esteja com um sorriso no rosto Afinal de contas Era a intenção Desse DM Todo Mais um para a conta Seguimos aí Nosso papo Até já Beijão Até já Beijão